Eu comparo a vida com águas que correm do rio para o mar Assim é também nossa mocidade que passa depressa e não volta mais O nosso destino é um barco triste a navegar Que talvez se perde na imensidão e vai para onde o vento levar Adeus mocidade que eu tive a outra hora Onde estás agora não te esquecerei Meus cabelos brancos são o resto de infância Do tempo em criança que jamais terei Eu comparo a vida com águas que correm do rio para o mar Assim é também nossa mocidade que passa depressa e não volta mais O nosso destino é um barco triste a navegar Que talvez se perde na imensidão e vai para onde o vento levar Adeus mocidade que eu tive a outra hora Onde estás agora não te esquecerei Meus cabelos brancos são o resto da infância Do tempo em criança que jamais terei Pegou o soporro de barulho Boa galo! Boa! Eu falei pra você que eu cantava tempo dentro do mundo um dia É, eu sei disso Boa galo! Boa galo! Boa galo! Boa galo! Boa galo! Boa galo! Boa galo!